Pessoal, então no vídeo passado, eu estava explicando para vocês as reações de oxirredução. Então aqui, por exemplo, a gente tem um caso bem simples, em que você coloca uma chapinha de zinco numa solução de cobre 2+, no caso sulfato de cobre, o zinco atua como um agente redutor, e faz o cobre mais 2 virar cobre metálico. Por sua vez, o zinco metálico vai virar um cátio. Então por essa razão, você vê que o cobre 2+, em solução aquosa, tem uma coloração azul, e você vê então que ao longo dessa reação, se forma um precipitado preto, que é o cobre metálico em cima da placa, e a coloração azul da solução vai desaparecendo, porque o cobre 2+, ele vira no cobre metálico. Então eu falei para vocês que para você ver o estado de oxidação de um elemento químico, às vezes pode até parecer bem simples. Por exemplo, você tem uma substância pura, manganês metálico, o estado de oxidação é zero. Você tem o manganês mais 2, o estado de oxidação mais 2. Você tem o cloreto, o estado de oxidação menos 1. Você tem o iodeto, o estado de oxidação menos 1. Você tem o iodo, você imagina que os halogênios formam moléculas diatômicas, Cl2, F2, Br2. O iodo, iodo ligado a iodo, então o estado de oxidação zero. Aí eu falei, tá, mas e quando você não tem só cátion e ânions? Eu falei para vocês que nesse caso aqui, esse daqui é o permanganato. Você imagina que no caso do permanganato, você tem o manganês ligado ao oxigênio e com uma carga negativa. Então a gente tem o oxiânio. Não confundam oxiânio com óxido. Por exemplo, aqui você tem o manganês ligado só com o oxigênio e não tem carga nenhuma essa molécula. Então é um óxido. Então você tem o óxido e o oxiânio. Tá, como é que eu determino o estado de oxidação de um óxido? Você sempre vai partir do princípio que o oxigênio tem carga menos 2. Então você imagina que o oxigênio tem carga menos 2. Então você imagina que, você pode dizer então, você quer saber qual que é o estado de oxidação do manganês. É x. Você imagina que a carga formal da molécula, do óxido, do óxido de manganês, é zero. Então se você sabe que o oxigênio é menos 2 e a carga total do óxido é zero, então você pode falar que x mais 2 vezes menos 2 é igual a zero. Ou seja, o estado de oxidação do manganês nesse óxido que eu estou mostrando para vocês é mais 4. Isso aqui é um exemplo. Tá, e no caso do permanganato, qual que é o estado de, no caso do permanganato, né? Qual que é o estado de oxidação do permanganato? Bem, você sabe já que o oxigênio é menos 2 e que a carga formal da molécula é menos 1. Então você vai fazer 4 vezes menos 2, mais x, que é igual a menos 1. Então, no caso, x é a carga do manganês, você vai fazer que x é igual a menos 1 mais 8. Ou seja, o estado de oxidação do manganês no permanganato é mais 7. E no caso do cloro? Então uma coisa que é interessante, até vou colocar na descrição desse vídeo aqui para vocês, na descrição desse vídeo, a tabela periódica. Você pode vir aqui na tabela periódica online, ela te dá uma série de informações, a tabela periódica do PubChem. Se você clicar em cima dos elementos químicos, ele vai te dar uma série de informações. Então, por exemplo, a gente clicou aqui em cima do cloro, tem todos os estados de oxidação possíveis para o cloro. Então, menos 1, você sabe que os halogênios gostam de ganhar um elétron para completar seus octetos. Então, na natureza, você sempre vai encontrar o cloro no estado de oxidação menos 1. Aí tem mais 1, mais 5 e mais 7. Aí você vai falar, nossa, o cloro forma cátion? Eu achei que ele só formava ânion. Não, não. Você imagina o seguinte. Não existe cátions com estado de oxidação maior do que 3. Se o estado de oxidação for maior do que 3, é porque ele está na forma de um óxido ou de um oxiânion. Então, por exemplo, o que é o cloro 7? Cloro mais 7. Você imagina que o oxigênio é menos 2. Então, a carga do cloro é X. Você não sabe ainda a carga do cloro. E o oxigênio é menos 2. Então, você tem 4 vezes menos 2, que é igual a menos 1. Então, você pode falar que a carga do cloro, X é igual a menos 1 mais 8, que é igual a mais 7. Então, a carga do cloro no perclorato é mais 7. Então, aqui um exemplo. Eu já tinha falado para vocês que o iodo tem estado de... Quando ele está na fórmula molecular, o estado de oxidação é zero. Menos 1, quando está com carga menos 1. Ele está na forma de um ânion, o iodeto. E também você tem aqui alguns oxiânion com iodo, que é o iodato e o periodato. Então, por analogia com o perclorato, você imagina que a carga do periodato é mais 7. Você imagina que a diferença do iodato para o periodato é um oxigênio. Então, você imagina que se essa espécie tem carga mais 7, o iodato, que tem um oxigênio a menos que ela, vai ter carga mais 5. Então, você pode vir aqui na tabelinha do PubQuem. Você vai vir aqui na tabelinha do PubQuem, você clica em cima do iodo. Estados de oxidação. Mais 1, menos 1, mais 5 e mais 7. Então, quando você olhar aqui e ver estado de oxidação positivo, para o iodo, para o cloro, para o malogênio, você não vai achar que você tem iodo mais 7. Não, você tem periodato, iodato e iodeto. Então, aqui você pode ver os estados de oxidação dos elementos químicos. Você clica aqui em cima do manganês. O manganês tem um estado de oxidação mais 7, mais 4, mais 3 e mais 2. Então, você já sabe que o estado de oxidação mais 7, ele é o permanganato, mais 4 é o óxido de manganês 4. Depois a gente vai ter, tem outras playlists que falam de nomenclatura, né? Mas você já imagina que toda vez que você tem um óxido iônico, né? Por quê? Porque você tem o oxigênio com metal, então é o óxido iônico. Quando você vai dar a nomenclatura, você sempre fala óxido de manganês e o estado de oxidação. Então, esse é o óxido de manganês 4, tá? Muito bem. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como se balanceia uma equação de óxido-redução em que está envolvida um oxiânio. A gente vai fazer essa reação que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, que é a reação entre o permanganato e o iodeto. A gente vai fazer uma série de vídeos agora com balanceamento de equações de óxido-redução. Então, eu vou mostrar para vocês no primeiro vídeo. E aí e aí e aí